Senhor, eu te peço a Tua bênção para esse novo dia, a Tua proteção e o Teu cuidado. Livra-me de todo o mal, ó Deus, do olhar de inveja, das armadilhas do inimigo e cuida dos meus passos, dos meus caminhos e por onde quer que eu venha caminhar hoje. Eu te peço também, Deus, se o Senhor venha abrir portas que estão fechadas e trabalhar em meu favor do jeito e da maneira que o Senhor quer. Eu não quero sair do caminho do meu propósito, eu quero permanecer firme em Ti, firme nos meus compromissos e firme naquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu te peço, Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus, traz a alegria necessária para que eu possa seguir em frente. Dá força e me sustenta nos momentos de aflição, nos momentos de dor, nos momentos de guerra, porque eu sei que se a força não vier de Ti, eu não vou conseguir. Fica comigo. Amém.